E aí galera, como é que tá vocês? Tudo jóia? Olha só, então o Matheus tá aqui passando pra avisar pra vocês que hoje vai ter um vídeo bem interessante pra vocês. A gente já sempre anda fazendo vídeo sobre perguntas e respostas, só que agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Você que fizer a sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta e ainda vou mandar um abraço e um salve. Então, é uma coisa que muitas pessoas estavam me pedindo e eu resolvi fazer dessa maneira pra, lógico, que agradar vocês. Porque vocês que me motivam a fazer vídeo. E é isso aí gente, ó, não se esqueça, viu? Siga o nosso caviário, o nome do nosso caviário é arroba, caviaro dois irmãos, oficial caviaro dois irmãos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá o like, dá o gostei no vídeo, porque quantos mais likes você der, mais as pessoas vão passar a conhecer. Porque vai ficar nos marcados das pessoas, né? E também comenta, seu comentário é extremamente especial para mim. Porque eu procuro ao máximo estar respondendo as suas perguntas. Então, é isso aí gente, dá o like e se inscreve. É nóis. Então, é isso aí gente. Hoje, a Porquinha Índia que vai ficar aqui sendo a protagonista do vídeo. É a nossa Skinny. Inclusive, ela está gravidezinha. E vamos aqui logo responder as suas perguntas. Olha só, Adoração a Deus fez a seguinte pergunta. Mas antes, eu queria dar um abraço para você. Um abraço aí, viu? Adoração a Deus. Um abraço aí. Um salvezinho para você, viu? Muito obrigado aí pela pergunta. Ítalo, tinha no canto da minha casa arroz e biscoito. Minha Porquinha Índia com o meu. Tem alguma coisa? Olha só, Adoração a Deus. Arroz. Claro que faz mal sim, se você ficar dando constantemente. Mas não é tão nocivo quanto o biscoito. Ah, Ítalo, por quê? É porque é o seguinte, gente. O arroz é mais fácil ser digerido pelo animal. Ou seja, no arroz tem carboidrato. Geralmente tem óleo. E tem óleo e sal. São esses três componentes do arroz. Mas é o seguinte, eu estou falando assim. Que pode ser que não faça mal por conta do arroz. Mas é o seguinte, não dê de maneira algum arroz para o teu bichinho, viu? Que isso aí, ao longo prazo, com certeza vai fazer mal. O que pode ser mais nocivo para o teu bichinho é o biscoito. Ah, Ítalo, por quê? Gente, esses animais têm uma dificuldade enorme em digerir a lactose. Então, eles meio que têm uma dificuldade enorme em digerir. E para eles, como eles não conseguem digerir, aquele leite acaba apodrecendo dentro deles. E eles acabam tendo que eliminar em forma de água. Ou seja, diarreia. Então, toma muito cuidado em relação a isso, tá entendendo? Se eu fosse você, levaria num veterinário, num especialista, para ele analisar se está tendo ou não alguma infecção. Infecção intestinal. Aí você também tem que ficar observando se a bichinha está defecando mole, coisa do tipo. A próxima pergunta, aliás, Gabriel Moura falou o seguinte. Eu moro no Tianguá, queria muito te conhecer. Gente, para quem não sabe Tianguá, é na região da mata do Ceará, viu? Eu já conheci lá, viu? Eu gostei muito do local. E um abraço aí para ti, viu, Gabriel Moura? Qualquer dia desse aí, quem sabe, você não está vindo aqui por Teresina, ou eu estou indo em Tianguá de novo, para a gente conversar, falar sobre os animais e tudo mais. Então, é isso aí. Obrigado aí, viu, Gabriel, pelo carinho. A próxima pergunta que fez foi a Andréa da Silva Souza. Obrigado, Ítalo, por prosseguir o projeto sobre raças. Esclarecedor. Adorei, parabéns. Andréa, obrigado aí, viu? Muito obrigado por você estar reconhecendo o meu trabalho, porque tudo que eu procuro fazer aqui para vocês tem base científica, gente. Então, é uma coisa interessante, até para alguns youtubers, antes de postar alguma coisa na internet, o recomendável é que tenha algum estudo, ou a pessoa tenha, pelo menos, ciência do que ela está falando, está entendendo? Então, muito obrigado aí. Olha só, a próxima pergunta que quem fez foi Serza Silva. Serza Silva, um abraço aí, viu, cara? Obrigado pela pergunta. Então, gente, ele fez a seguinte pergunta. Tem um macho abicínio, e se eu cruzar com um abicínio, vai nascer abicínio? Manda um salve para o próximo vídeo. Já mandei um salvezinho aí. Olha só, ele quis falar o seguinte, gente. Ele falou que tem um macho abicínio, e ele perguntou se cruzar abicínio com abicínio, se vai nascer abicínio. É o seguinte, é meio que o traditório é meio difícil de falar, né? Várias vezes abicínio. Mas o seguinte, primeiramente, você só iria tirar abicínio se teu animal fosse puro. E é muito difícil, gente. É uma pessoa ter um mapa genético sobre o seu animalzinho. A não ser que o animal venha com pedigree, porque é uma coisa que está virando realidade aqui no Brasil, gente. Já estamos trabalhando a questão do pedigree dos animais. E o seguinte, é... Claro que tem até chance de vir somente abicínios, mas eu não descarto, não, de sair, por exemplo, o inglês no meio de abicínios. Bora supor que a fêmea vai aparir três filhotinhos. Nasce dois abicínios em inglês. Aí muitos ficam perguntando, ah, Ítalo, por quê? Gente, isso tudo está relacionado à genética. A gente não sabe de ponta em ponta de onde o nosso animal surgiu. Quais cruzamentos ele é, tá entendendo? Então, isso tudo tem relação direta à descendência dele. Olha só, gente, a próxima pergunta que eu fiz foi a Sara Faria. Sara Faria, obrigado pela sua pergunta, é muito interessante ela, viu? Um abraçozão para você. Ela falou o seguinte, mas é o xixi, mas e o xixi, não dá cheiro? Olha só, Sara, com certeza essa deve ser a dúvida de muito criador que está começando a estar criando essa espécie, que é uma espécie bem especial. Mas o seguinte, se eu estiver falando, ah, o xixi não vai feder de jeito nenhum. Claro que tem sim um odor, dependendo de como você higienizar o lógico, onde ele urina, você vai notar que esse odor vai ser bem reduzido, tá entendendo? Claro que se o animal mora em um local fechado, a tendência é o odor ficar mais forte. Mas como vocês podem notar, aqui no meu criatório, gente, é tudo no ar livre. Isso até é interessante porque acaba dando uma sensação de habitat natural nos animais, tá entendendo? Então, como o vento circula, o cheiro da urina acaba ficando quase que inexistente, tá entendendo? E claro que se você também fazer uma boa higienização, você vai notar que o odor vai reduzir muito. Até mesmo porque, gente, na urina existem compostos nitrogenados e ureia, ácido úrico. Então, é coisas que tem naturalmente, já tem odor, tá entendendo? Então, está diretamente ligado a isso. A próxima pergunta, quem fez foi Jack Games. Jack, um abraço aí, cara. Obrigado pela sua pergunta. Muitas pessoas realmente têm essa dúvida. Ele perguntou se é eu que faço todas essas gaiolas. Praticamente todas fui eu. Tipo assim, cerca de 85% das gaiolas que quem fez fui eu. Só que tem aquela grandona, aquele cercadão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então, praticamente todas eu faço. Somente essa aqui que já veio feita, tá entendendo? Então, se você notar, essa aqui tem até um acabamento especialzinho. Se você notar, ela é bem feita. É não que as outras, não que eu esteja desmerecendo meu mérito, mas... Lógico que é quando feito assim numa marcenaria, lógico que vai ter um resultado melhor, né? Até mesmo porque quem está trabalhando é profissionais. Olha só, a próxima pergunta que eu fiz foi o Eloide Costa. Eloide, um abraço aí, cara. Muito obrigado pela sua pergunta, é longa, mas com certeza é bem interessante. Ele falou o seguinte, gente. Minha porquinha da Índia está grávida. Desde o início da gravidez, ela vive com um porquinha da Índia macho e uma porquinha da Índia fêmea juntos. Ela ainda está fazendo o barulho quando passa a mão na cabeça, na cabeça dela. E a barriga está muito grande. E ela está demorando a parir. Ela não deixa de subir em cima dela, o macho não deixa... Ela não deixa ele subir em cima dela. Ele está falando do macho, né? Porque é o seguinte, antes, já já eu finalizo a pergunta. Mas é o seguinte. Gente, os porquinhos da Índia é igual a gente, igual o ser humano. Por exemplo, quando a mulher, ela é engravida, ela não vai mais menstruar e geralmente ela não entra mais no cio. Isso praticamente dizendo. Não que a mulher tenha o cio, a mulher tem um período fértil. É muito parecido nos porquinhos da Índia, gente. Praticamente nunca a fêmea vai entrar no cio. É uma coisa que já é de natureza deles. Então, por isso que eu peço para você separar a fêmea, gente. Porque quando o macho, ele tenta subir na fêmea, isso aí já vai estar causando algum estresse na fêmea. Então, isso tudo aí pode ocasionar, por exemplo, um futuro aborto. Então, é uma coisa que é sempre bom a gente priorizar, que é a questão da separação da fêmea. Assim que você descobrir que a fêmea está grávida, já separa ela, coloca ela num espacinho separado. Inicialmente, se ela não estiver dilatada, você pode colocar com outras fêmeas, tá entendendo? Pode colocar normal. Só que eu recomendo não deixar de maneira alguma com o macho. Porque o macho, ele é um dos principais fatores de abortos. Muitas pessoas perguntam para mim, falam para mim, ah, então não sei o que, minha fêmea abortou. Por que isso? Não sei o que. É desse jeito, gente. Então, ele falou que ela cruzou no dia 23 de novembro e já faz dois meses que ela está prenha. E ele perguntou quantas semanas depois, mais ou menos, que ficou grávida, ela vai parir. Olha só, não se tem assim uma questão de uma data certa para a fêmea estar parindo. É de 58 a 78 dias, gente. Essa é a data, né? Nem mais, nem menos que isso. E o seguinte, é... É meio assim que eu não posso nem dar uma previsão correta do parto. Primeiramente porque tem fêmea que está parindo mais cedo que a outra, tá entendendo? Então, por exemplo, a fêmea, se ela estiver depois da dilatação, eu já notei, gente. Já contei mesmo. Eu estou falando aqui um exemplo aqui do criatório. Depois que estava na dilatação máxima, as fêmeas demoraram para ir de um dia a dez dias elas pariram. Foi essa a média. De um a dez dias elas estavam parindo após a dilatação máxima. Então, é uma coisa que eu observei aqui e é bom até para vocês, gente. Vocês sempre ficam analisando a questão da pélvis e tudo mais. E quem sabe amanhã o próximo vídeo eu faça sobre a questão das fêmeas grávidas. E é uma dúvida que é constante. Eu sempre vou ficar fazendo vídeos sobre grávidas, complementando um pouco mais. Porque com o passar do tempo a pessoa acaba aprendendo mais. Então, é uma coisa até interessante para você, criador, que tem dúvidas. E como a gente sabe aqui no canal, a nossa meta é tirar a sua dúvida. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigado, viu? Dá like em massa. E eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês o nosso Instagram. Então, é isso aí, gente. Esse aqui é o nosso Instagram. É o arroba oficial caviaro e dois irmãos. Pode seguir lá, gente. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Aqui, gente, a gente posta coisa nova todo dia. Quando é nova, é nova mesmo. E realmente é todo dia. Olha só. Aqui, mostrei aqui o negão. Então, aqui é meio que um diário do canal, gente. A gente procura todo momento estar atualizando. Se está nascendo, por exemplo, um filhotinho, a gente atualiza. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Singam lá, ó. É o nome. É arroba oficial caviaro e dois irmãos. Deixa eu focar aqui a câmera. Eita, câmera. Aqui, ó. Oficial caviaro e dois irmãos. Então, é isso aí, gente. Valeu. É nóis.